E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no Spider-Man do Playstation 4, o novo jogo Brinks, 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 calma, calma, calma que não é, tá, é uma brincadeira, tô brincando, mas essa skin galera, é do jogo aguardado aí por alguns fãs, né, do Spider-Man, o Homem-Aranha, e o seguinte, eu instalei ela aqui, essa skin tá bem legal, olha só aquilo aqui da hora, realmente é a skin do Playstation 4, e o que que o Homem-Aranha está fazendo aqui em Los Santos, mano, ele deveria estar, sei lá, nos Avengers lá, defendendo a Terra, né, contra Thanos no próximo filme, seguinte galera, quando eu fiz os testes aqui com o Homem-Aranha, tentando segurar o avião, aquele que desce ali no aeroporto, segurei carro com mais de 400km por hora, muito de vocês sugeriu que eu usasse a teia do aranha pra tentar segurar o trem, mano, e é o que a gente vai fazer hoje, mas lógico, antes, né, de ir lá, né, calma, se você quiser pular o vídeo lá pra ver se foi ou se não foi, fique à vontade, não tem problema nenhum, mas no início do vídeo aqui eu não vou fazer isso, porque eu gostaria de mostrar algumas habilidades aqui pra galera que não conhece aí, é, que nunca viu o Homem-Aranha no, esse mod faz tempo que saiu, que nunca viu o Homem-Aranha no, aqui no GTA, mano, esse mod é sensacional, ó, por esse motivo aqui, ó, Cadê a teia, aranha? Peraí, tem que segurar, é que faz tempo que eu não uso, véi, ô louco, parece que o Júlio Nib, isso aqui não é o do Júlio Nib, que não é do Júlio Nib, tá, mas o Júlio Nib tá fazendo um, mas o cara, ele deu uma melhorada sinistra nesse mod, galera, Ele melhorou bastante o mod, né, ele fez algumas melhorias e tá bem legal, olha só que louco, mano, ó, o Homem-Aranha, ele tá, tipo assim, tá, me parece que ele tá dando umas jogadas de corpo, assim, ó, quando você pula também, ele tá, ó, interessante, ó, se liga, moleque, então, cara, ele atualizou o mod, eu queria ver também, tava querendo ver, nossa, calma, calma, Spider, Ele atualizou o mod, e eu queria ver como é que tava, peraí, deixa eu ver como é que lança a teia, porque a gente vai precisar lançar a teia pra, caraca, o menino tá bravo aqui, peraí, como é que ele lança a teia aqui, velho, os caras mudaram, Olha ele brigando, ah, bixiga, olha isso, não, eu quero saber como é que ele lança a teia, peraí, eu vou descobrir aqui, porque o cara mexeu, antigamente era no mouse, como se fosse um tiro, tá ligado, mas, galera, ó, dá um ligo nisso aqui, cara, Olha, que louco, mano, ele mexeu muito, ó, só pra você ter uma ideia, olha isso aqui, ó, e quando eu abri, eu não tava vendo que tinha um, que tinha uma parazinha dessa, ó lá, ah, malandro, entendi, cara, é tipo uma bomba e prende todos os carros, ó, Olha lá, ó, prende geral, velho, será que a gente consegue fazer isso com o avião? Então vamos lá ver lá, vamos lá ver com o avião se a gente consegue prender Caraca, o cara modificou muito, e é aquele, tipo, aquele sensor do, aquele sensor que ele usou naquela roupa, né, que o Tony Stark fez pra ele É, malandro, ficou louco o bagulho Caraca, então, ó, não tem mais, ó, tipo prender, tipo uma bombinha que prende a parada, então, é essa daqui que a gente vai usar no trem, certo? Vai tentar usar no trem, né, e ele só, só joga aquela teia se, a outra forma, eu acho que era mais legal, eu acho que podia colocar esses dois poderes aí, né Então ele meio que tirou, eu não sei, a primeira vez que eu tô mexendo nela nessa nova versão Caraca, ó, olha isso aqui, velho, mano, ela falou comigo, ela não quer falar mais, velho, vamos lá pro aeroporto Vamos ver, vamos fazer o teste, hein, ó o avião chegando Caraca, calma A outra era bem mais da hora, velho A outra era bem mais da hora, será que não tem como mudar isso aqui, não, velho? Caraca, a outra, tipo, ele jogava a teia, assim, prendia, eu até prendi nesse, nesse avião aí, segurei ele várias vezes Bom, eu vou fuçar aqui, vou tentar ver se eu consigo encontrar essa opção Provavelmente tem, velho, aqui o mod o cara modificou tudo, cara Ó, tem aqui Ó Tipo um slow Ele faz um slow É, deixa eu ver isso aqui Ah, no tab que faz o slow, ó Ó, eu tenho que tentar descobrir aqui, velho, como é que faz Só tem essa bombinha, que ele joga e prende todo mundo Mas com isso aí, eu acho que eu não vou conseguir prender o trem, não, velho Tem que ser a teia Prendeu? Prendeu, ó lá, ó Prendeu, mas Mano, tem que tá muito perto pra prender, cara Tem que tá muito perto Muito perto mesmo Eu tenho que descobrir como é que faz pra deixar a teia Mas a gente pode usar isso aqui no trem, né Vai que funciona Bom, pessoal, eu não tô conseguindo fazer aqui Ele jogar a teia Não sei que diabo Tá vendo o bagulho doido Ó, ele só tá com essa bombinha mesmo Mas ela prende os carros, ó Eu acho Tá vendo, ó Prende quem estiver perto Olha lá, ó Ela explode e prende os carros, certo? Pô, a teia era daorinha, velho A teia era show, mano Prende pessoas também, olha lá, ó Nossa, peraí, peraí Deixa eu jogar uma aqui Ó, aquela da ponte foi muito louco, mano Vamos lá Eu não sei pra que serve aquilo ali Enfim, galera Não consegui mexer É... A outra maneira era mais fácil Mas essa aqui também tá legal Era bem simplesinho de mexer Ele já jogava a teia Prendia carros Rodava carro Eu não sei o que o cara fez aqui Ó, vocês ouviram aí, ó Mas não sei bem o que ele fez aqui não, cara Que agora eu não tô conseguindo fazer Deve tá escondido aqui É só essa granadinha mesmo que ele joga E que prende os carros Enfim, vamos tentar parar o trem com ela Vamos pra ver se tá funcionando aqui Ô, teve uma hora que eu joguei lá Prendeu um monte de carro, velho Um monte de carro Ó, vou jogar Prendeu, ó Saca Ó lá, ó Não sai Ih, rapaz Não sai Prendeu mais um Ah, deixa eu fazer uma parada aqui Eu vou colocar uma estrutura aqui em cima Que vai que o trem prende E fica preso no teto Que nem eu fiz lá na ponte Vamos ver se a gente consegue Fazer isso Vai ficar bem legal Estante A gente até tenta aqui fazer com Com esses carros que tão aí Interessante Eu gostei Gostei Ó, vou colocar aqui Essa plataforma aqui, ó Aí A gente joga a granadinha Lá em cima Vamos ver Pera aí, pera aí Olha lá, olha lá, olha lá Caraca, que louco Vamos ver o... Será que o trem vai ficar preso? Olha lá, velho Que louco, mano Muito louco, muito louco Ó, vamos ver, hein Cara, vamos ver se vai dar certo com o trem Vamos ver se vai dar certo com o trem A granadinha fica no F Joga no teto Saca? Joga no teto Pra ver se o trem vai ficar preso Vamos lá Vai Fudiu? Eita Pera aí Tá preso, tá preso Aqui, ó A teia A teia aqui, ó Eita Olha aí, olha aí, ó Três, ó Caraca, mas não... Não segura não, velho Aí a teia aqui, ó Galera, ó Caraca, moleque Peraí, peraí, ô Homem-aranha Caramba Fica rampando ali no Negocinho Velho Prendeu Mas... Não... Não parou o trem, velho Não parou o trem Até prendeu Ó, vou... Vamos lá Não para, velho Infelizmente Vamos ver, vamos ver Olha lá, ó Tá vendo aqui, ó Ó A teia dele aqui, ó Mas não para o trem, velho Não para Caraca Que sacanagem Vamos tentar passar no... Nossa Que pulo foi esse Que isso Vamos lá Vamos jogar de novo Ah lá O negócio explode Certo Ele joga a teia Mas não é capaz, galera De parar o trem, cara Infelizmente Caraca Aquela teia veio até aqui Tinha vindo até lá atrás, velho Cacete, mano Bom Vocês sabem que tem mods aí Que tem o poder de parar o trem Como mods do Superman É... O Hulk Também consegue Tem os mods que acaba bugando Não para Que é o de... O mod do Magneto Que vira os bagulho tudo Do trem Não para Mas vira o trem Mas infelizmente A teia do aranha Não teve a capacidade Apesar que eu não estou conseguindo Disparar ela Só essa granadinha mesmo Mas eu lembro que dava para disparar Olha os carros Estão presos ainda lá Os carros estão presos Mas eu gostei, cara Dessa... Dessa mudança aqui Que o cara fez Deixou bem mais da hora o mod Né? Se usar com aquela roupa Do... De volta ao lar Vai ficar Olha os carros estão aqui Olha lá Os carros eles... Eles travam, mano Os carros eles travam Mas o... O trem infelizmente Não foi possível Olha aí, cara A quantidade de carro que travou aqui Que louco Vamos ver Ó, vou dar um... Um bagulho aqui Vou dar um bagulho aqui Aí a gente pega e faz isso aqui, ó Deixa eu subir aqui para ver Se vai subir também Eu acho que não Ela fica travada aqui, ó Olha lá A granadinha Tá vendo aqui, ó Louco, mano Genial, genial Gostei Gostei dessa versão nova aqui Mas... É... Mesmo não tendo essa versão nova Não é capaz aí de... Olha lá De pelo menos parar o trem Travou o trem Né? A teia ficou travada no trem Mas não foi capaz aí de... Né? De... Olha lá, ó Para todos os carros E se o Spider entrar? Será que... Eita caramba Ele pega o carro também Não... Não sabia É... Não sei, galera Vou tentar mexer aqui Aí a gente faz outro vídeo Diferente Para ver Esse esquema aí do... Da teia De ele lançar a teia Bom, espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pelo gostei Até a próxima aí Fui! Fui!